Você tá feliz por não estar grávida? Extremamente, extremamente muito feliz. E eu tô extremamente, extremamente triste por você não tá grávida. Por quê? Não temos dinheiro pra sustentar outro filho. Você já tem dois filhos. Eu sei, mas mesmo se eu tivesse dez filhos, eu ficaria feliz. Eu não posso ter dez filhos. Ah, pode sim. Não, amor, eu não posso. Você mesma me disse que queria ter mais filhos. Você disse isso. Eu e você queremos coisas diferentes. Você quer mais filhos, eu não quero mais filhos. Por que nós não... eu não me dou bem com a sua família. Você não gosta do Leandro. Às vezes eu acho que somos muito, muito, muito diferentes e que vai ser muito difícil continuarmos juntos.